Funcionário técnico, eletricidade central, elétrica, hera, no Betano, ator declaração, né, lhe houve-se conferência em prensa segunda-feira, loronem, fulano abril, né, e a centro elétrica, hera. Funcionário, sirateta, mas que siranuda, técnico, no funcionário essencial, né, bejala o serviço e a instituição EDTL, e a situação está de emergência, mas bej governo, lhe houve-se o Ministério das Obras Públicas, o EDTL, la for consideração, baseira, nia serviço. Lamenta para o Ministro das Obras Públicas, no Direção Geral do EDTL, também a indicação concreta, baseira, na carta oficial, e da recálculo que relaciona o decreto do governo, artigo 26. Lamenta para a carta circular, o MOP no EDTL, Direção Nacional, 57 DGE MOP, vara 3, 2020, tamba orientação, ato halau de ver, mais be, la facilita, aminudar membro governo essencial, ba situação atual agora. Objetivo exigência, mag, hanes santu e maine. O ministro das Obras Públicas, no EDTL, Direção Nacional, ato define direto pessoal, serviço, e descreve o carta legal. Facilita personal protective equipment, KPP, saúde imediatamente, ou de assegura pessoal, serviço. Facilidade de transporte, e da AMI, ato na fato, e cumpre requisitos, e perito, médicos, se a sugerir com a física à distância. Ação, quando lei é resposta, limitação, tempo, resposta, o ministro das Obras Públicas, no EDTL, Loro Antolo, a rua, se carta exigência, e dané. Pessoas, serviço, mesmo funcionário, EDTL, centro de produção, transmissão, rede de distribuição comercial, no nosso pessoal, o artigo local, sei lá, a rua, não dar técnico, que suspende, todo, a minha, a rua, que pode, tuir, fila, fali, regra, lolos, estado de emergência, nem bem, não é presidente de decreta. Cata, a mila, os, ou na, não dar instituição, essencial, também, a consideração, para direto, pessoal, e cira. Não sei continuar, fila, fali, halau, a minha, canar, depois de, dia 26, 2020. A minha, preocupa, também, situação real, não é, bele, efeita, a minha, saúde, na família, também, a minha, muda, humano, não é, dever, mas, nós, ir direto. A minha, direção, de, a minha, serviço, né, nessa, horas, vai, esti, o a gente, a minha, a minha A gente não tem que fazer o serviço, mas não tem que fazer o serviço. O funcionário de Siramos ameaça-se suspender a Sirne Serviço durante o período de estado de emergência. O engirra e a prazo durante o orontolo no Arangné, o Ministério de Obras Públicas, no Direção EDTL, se dá for resposta para a Sirne Exigência. Enquanto o Daudão, o funcionário técnico de eletricidade e o centro elétrico o que será a motocínio no Arangné, não é o que é a ver, não é o que é. Almerido Santos, Batista Hermento, XMN.